Olá pessoal, lembram que eu falei que ele não iria terminar o jogo no 59? Vamos ver o que tem aqui no norte O que eu tenho? Eu não tenho um cara não Quby Ah, não. Vai ser uma fase de atirar. Hokkaido. Nossa, 61. Meu Deus do céu. Ainda tem mais coisa para fazer. Cube. Que loucura. O que é isso? Uma estrutura meio faraônica. Ai, que coisa feia. Eu sei que parecia meio tecnológico, mas eu achei feio. Precisava de 5 mil. Agora, por que o Hokkaido, eles resolveram botar o Hokkaido como tecnológico? Ai, que bicho feio. Nossa, mas eles precisam ficar muito feios. O bicho fofo. Parece que eu vou. O bicho fofo. Ai. Tum, 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 tum. Não. Meu Deus! Vou ser bem sincero, eu preferi que o jogo tivesse terminado naquele toque. Vou ser bem sincero. Vou ser bem sincero. Olha lá estou, cocôzinho! Não sei que seriam dois L50, não são. Eu já perdi um cocôzinho antes. Que loucura, esse já é o 2. Olha só! Onde foi a outra coisa que é bem interessante? O que é que eu vi? Olha, está bem ali, olha o crocô Tanto faz, mano. Tanto faz, tanto fez Ai meu deus do céu, essa porra caralho Ele está nadando, mano. Que que é isso? Que que é isso, mano Ele está na borda, mano. É, você sabe que eu não tenho Ele está na borda, mano. Como que eu tenho, ele está na borda Ele está na borda. Eu tenho que ir agora Tá vendo? Eu não tô vendo cocôzinho nenhum. Ué? Muito bom. É o... Space Five. Meu Deus do céu. Nossa, eu dei essa perspectiva. Acabou a palhaçada. Ei, Mr. Cocô. Não. Meu Deus do cocôzinho. Agora ele bora. Devolva o meu cocôzinho. Oh meu caralho de asa. Ah, 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 ah. Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-n Ué, não entendi, tá boa, achou que o troço fosse subir, não dá, só desceu em cima dos bichos, só, Mr. Cocô Oi, vamos falar contigo, tudo bem, oi, como é que vamos, isso, tá ótimo, agora Eu tô trazendo mesmo, tô trazendo inimigo pra cá mesmo, fica, fica trazendo inimigo, traz mesmo, traz a mãe Tá bom, tá bom Bacam, bacam Bacam Tiroiroiro É porque o Hokkaido tem urso né Ele está trazendo urso Ursozinho Tem urso, não tem? Que eu saio que eu tenho E o Hokkaido Vamos lá Divertidíssimo Tiroiroiro Tiroiroiro Uau, como eu amo coisa tecnológica Tiroiroiro Tiroiroiro Tiroiroiroiro Tiroiroiro Tiroiroiro Tiroiro 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 Aí vai ter mais um cocôzinho pra falar MESTO COCO Vamos lá Mata Ah, foi todo mundo Que loucura Ai, cara, assim Agora eu tô ponendo pra avançar Aquela fase de Tóquio Ela tinha sido perfeita pra terminar, cara Porque foi uma fase Com o mashup De todas as outras fases Sabe? Ela Mesclou Todas as prefeituras E essas coisas e tal Ai, agora Coisa porra tecnológica do caralho Alienígena, inferno Feio pra cacete Ah, sei lá Cheique totalmente necessário Que necessário Estaramente E o meu dedo no endo E o meu dedo no endo O que é isso? Agora eu tô ponendo Será que vão ter mais quantas fases? Você sente porrada? Ui, quase O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mr. Cocô O que é isso? Oh, meu Deus 10,55 Acho Pode ser que tenha mais uma Aí vão ser 300 300 500 cocôzinhos, Mr. Cocôs Ui Tô gostando disso não, tô gostando disso não, vai ser porradaria Vai ali Ah Que pariu Ah, mano, sei lá Como é que ele conseguiu me acertar, cara? Caralho Ai, ai, ai Ah Vai parar de novo Ah 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 Vai parar de novo Ah É só se eu não conhecesse Ah 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 Ainda dá para parar mais uma vez ainda, não vou fazer isso não, ele já tá bom né Caralho, sinceramente, que coisa pavorosa, coisa feia, olha, extremamente feioso Eu vou destruir tudo do espaço Mãe, como eu tenho O que?! Eu já não tenho Bom, então a gente também vai para o espaço Porque sim, né Vamos atrás do Nine Tails Não, mais uma fase de tiro Não, mais uma fase de tiro Não, mais uma fase de tiro Ah, eu tenho um número para destruir Não, mais uma fase de tiro 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 Irritante Deixa eu ver Então, vem Vamos lá Vamos lá vamos lá que é isso meu deus do céu ai não é um bebê cara é muito bom que eu vi no chico luzinho não é um bebê que eu vi no chico Que legal! Tá com medo. Toma! Vamos para a terceira fase. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tá com medo. Os deus! Os deus! Os deus! Os deus! Centei! Halt. Hahahaha. Hahahaha! Uf! Um... Um... Queoof! Estamos tamizando! É o que você quer, você! Esse maluco! Não, não! Boa hora! Um outro lado, cara! Me encontre em outro lugar... Caralho! Que inferno! Aprenda a perder! Jesus Cristo! Que coisa extremamente Que chata. Olha, eu não lembrava do que o Mão se é assim não, cara. Sinceramente, ele também era assim. Ui, ui, ui. Quase que eu fui. Eu não lembro dele ser assim não. Tipo, você tá... Você... Tipo, chega numa parte. Aí, esse não é o fim. Vamos mais lá. Esse não é o fim. Vamos mais lá. Continua, continua, continua. Ainda mais coisa tecnológica. Eu achei um saco. Vamos lá, vamos matar um bebê. Aparentemente, é isso que o Baquiro faz, né? É isso que o Baquiro faz, né? Vai ficar gigante. Vai, vai virar um monstro. Ah, mano. Só um pouco. Só um rabo dele cresceu. Vai, vai virar um monstro. Ai, meu Deus. Ah, eu ajudei que ele fosse ficar mais... O que é isso? Ainda não entrou na segunda instância? Ah, tá. Droga! Terceira instância. Não sei se ele vai ter três ou se eu vou ter quatro. E aí E aí E aí E aí E aqui E aí E aí E aí Tchau! Pronto! Vamos! Tchau! 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 Pronto! Desculpe! Desculpe! É um... Tá boa Eeeeee... Paca... 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 Cubica... Paca... 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 Não faz tanto tempo que ele chamou o Sam de pequeno e fraco Paca... 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 Né! Mole? Nada. Uh! Né! Iabê! 2 minutos e 30 para detonação. Ai! Eu odeio isso! Não! Puta que pariu, mas vocês não tem noção como eu odeio! Ah! Acho que como a energia do... do cube acabou... o lugar vai ser autodestruir. Mas rapaz, eles fizeram tudo mesmo, né? Esse jogo quis ter tudo, 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 tudo. Tudo que eles puderam imaginar de clichê, eles botaram. Por isso que tinha isso aqui. Ah, mano... Lembra que eu falei assim? Ué, pra que isso? Pra isso, né? Olha aí. E aí... Ai, meu Deus! Eu odeio correr assim, eu não consigo trocar. Pula! 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 Pula dentro! Pula dentro! Tchã-tchã-tududê! Tchã-tchã-tudim! Ahhhh Tchini-noo Obrigado salvar o Japão. Eu não poderia ter feito sem você, Sam. Você era um sentimento, sua ações e sua coragem que fez com que todo mundo salvasse o Japão. Não, eu não mereço tanto. Tudo que eu fiz foi colocar você no caminho da dor. Desculpa por isso. Então tudo bem. Amigos são pra isso, não é? Amigos! Esse amigo, esse amigo. Acha que eu sou seu amigo? Ah, o que você acha que a gente era esse tempo todo? Claro que você é meu amigo. Toma, dati! Toma, dati! Ok. Ah, tá. Finalmente! Dá pra esquipar, mas acho que eu não quero esquipar não. Olha, foram 63, 64 fases. Bastante coisa pra fazer. Oh, a chaleira. Muita, muita coisa pra fazer. Ahm... Tem muitos Tanooks pra achar. Não irei achar nenhum. Tem muitos... Gashapon pra bater. Não vou pegar nenhum. A música tá sumindo. Ah, tá. Que susto. Outros cocôzinhos que eu deixei de pegar. Então assim... Platinar esse jogo já é um pouco mais complicado. Porque ele vai ter... Ele tem também algumas que é você derrotar o chefe sem morrer. Sem levar dano. Nenhum dano. Não pode levar dano nenhum. E a maioria deles eu já fiz... Eu já fiz o sem Reng. Então isso já é uma ajuda. Se eu tivesse que lutar com eles tudo de novo, eu teria que usar o Reng. Pra poder não levar dano. Mas... Sei lá. Não tô afim não. Vamos ver o que eu posso colocar no lugar. Vamos ver mais outra aventurinha. Outra aventurinha. Pra colocar no lugar. Eu me diverti bastante, tá. Só a última parte que eu achei meio desnecessária. Porque eu não sou muito fã de... Tecnologia e espaço. Eu tava me divertindo demais com as coisas japonesas e tal. Mais tradicionais. Acho que... Aquele ponto ali pra mim já era o que eu mais tava gostando. Aí quando veio, tipo... Não é o fim. Vamos pro espaço com tecnologia e... Sai... Saiquei powers. Ah... Sabe. Sei lá. Tá ótimo. Naruto Nishida. E aí, rapaz. Olha. É Tsunobu Ebisu. Aloha. Eu tenho um pingueio. É um pingueio. Eu tenho um pingueio. Eu amo para quatro amigos. Essa sido eu, para o Tigers da totalmente opção. É um pingueio que amigo eu comenta. Sim. Ainda há muitas coisas no mundo. O que é isso? Eu estou cansado de fazer um grande jogo. Eu vou fazer um pouco mais rápido. Se você ver mais, eu vou te ver com esse mundo. Até mais! Até a próxima. que bonitinho e é isso é com isso que eu me despeço nos vemos na próxima talvez um outro veremos qual vai ficar no lugar agora mas obrigado por ficar comigo até aqui tchau tchau